. . . . . . . Meu nome é Ivan Conte Mamão, sou baterista do grupo Asimuth. Esse aqui é o Kiko Continentino, o novo Asimuth na área, um grande pianista, tecladista e grande ser humano. E esse é Alex Madeiros, meu compadre, meu padrinho, my grandfather of Marriott, e meu compadre de som, Asimuth. . 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 Nos conhecemos, nós já não aguentávamos acompanhar cantoras. Aí o Bertram propôs o seguinte, cooperativa, foi me buscar no Tocando com o Tim Maia, vamos fazer um conjunto de baile, baile para dança, para dança, não era para show. Existem apresentações nossas que são incríveis, tem todo tipo de, tem pessoas que levantam da mesa e falam assim, posso dançar, posso dançar, claro, falam, e eles saem pulando. É uma dança de maluco. Maluco, cada um dança da maneira que quiser, é outros que ficam sentados ouvindo, então é uma, eu acredito que seja uma manifestação. E o povo é livre, o povo é livre para isso. E o povo que dança é um povo feliz. É verdade. Quando nós aprendemos assim, a gente sabe que aquele pessoal da periferia, as pessoas desciam para dançar, independente de dinheiro, independente de tudo. Gastavam a fantasia, o que tinha, o que não tinha, para se apresentar, para dançar, para colocar para fora aquele ano de sofrimento, de trabalho. Ah, sempre foi um difícil, o país é difícil, não é fácil. Então, eu acho que o povo que dança é um povo feliz. E o que eu acho mais feliz é o que nós podemos fazer, que as pessoas estão relacionadas. Sou Márcio Rocha, sócio proprietário da Tropicália Discos, aqui no Rio de Janeiro, Brasil. Quando a gente abriu a loja, há 11 anos atrás, a gente tinha uma ideia de não ser só uma loja de discos. Que é aquela relação do tipo, o cara entra, compra o que ele quer e vai embora. Nossa ideia era fazer assim, antes de mais nada, um ponto de encontro cultural. Que as pessoas trocam suas experiências, não só na música. Nós gostamos de tocar, é o maior prazer que a gente tem de todo. Quando a gente vê situações no mundo inteiro, governamentais, corrupção, falta de respeito, injustiça, tudo. Vamos tocar, vamos. Parece que isso tem uma paz, né? Uma terapia, né? Uma terapia. Uma terapia, sem precisar pagar o terapeuta, uma terapia de graça, assim. Normalmente, velho não anda com jovem, né? E muito menos jovem anda com velho. Mas nesse caso, não anda. Porque aí é a música que dá essa conexão. Na verdade, a arte, a música, ela faz paradoxos, coisas que seriam paradoxais, acontecerem. E cada público se manifesta de uma maneira, né? Foi uma das maiores emoções a gente chegar e tocar para um público. Terminamos as pessoas, não, vocês não podem parar, vocês não podem parar, vocês não podem parar. E aí não teve jeito, subiram no palco. Aí a gente se arrepiar. E aí a gente tocou uma música que eles... Consagrada, lá na Europa, na toda, na França também. A gente se arrepiar. A gente se arrepiar. Só a arte que faz uma coisa acontecer isso. Não só a música, né? Porque é uma comunicação. A comunicação, ela é atemporal. Até hoje se toca Beethoven. Até hoje se toca Bach. Entende? Séculos depois. E são jovens que tocam muitas das vezes. Porque a arte, ela não tem tempo. Quando ela é arte mesmo. Quando ela não é um produto fabricado. É quando ela é... Vem do coração. Esse negócio de sair também da zona de conforto. A música instrumental já é isso, né? Você parece que você compra uma briga. No Brasil você compra uma briga com o resto do mundo. É o trabalho de guerrilha, de guerrilheiros. Você tá ali enfrentando o inimigo. O que que é o inimigo? O inimigo é a ignorância. Que no Brasil tá cada vez maior, né? No mundo geral nós estamos numa crise cultural muito grande. São pouquíssimos que tocam como aqueles caras tocavam. Que compõem as músicas do jeito como eles compunham. Com aquela qualidade de harmonia, de melodia. Então a gente tem que preservar. São pessoas que hoje estão com 70 anos. Mas não tem muito o que falar. É fruto de uma troca. Exatamente os colecionadores. Os DJs. Os donos de lojas de lixo. O que tem esse interesse. E fazer essa coisa ainda continuar. Viva. A arte é uma pergunta. Essa pergunta vai ser respondida por mais ou menos pessoas. De acordo com... Da maneira como ela é feita. Então tem perguntas mais fáceis. E tem perguntas mais difíceis. Então as mais difíceis vão ser respondidas por bem menos pessoas. Mas eu espero assim que... Poxa, se pudesse ser como antes, né? Assim... Da gravadora aqui no Brasil, pelo menos, se você tinha assim... Cast popular. Que é o cara que vendia disco e pagava os custos. Da gravadora. E tinha o cast artístico. Que é aquele cara que fazia uma música super diferente. Sabe, um Egberto Gismonti da vida. Que não vai vender muito disco. A gente sabe disso. Mas é uma música que, artisticamente, ela é enorme. Mas vamos valorizar também quem... Sabe, o cara que faz o trabalho mais complexo do mundo. Mas vamos dar espaço pra ele. Porque a arte, ela realmente, ela tem um papel que pode ser muito mais do que comercial. Todos os artistas precisam viver e fazer uma coisa que seja viável. Mas a gente tem que ver o que a gente acredita, assim, no fundo, né? Que são os nossos ideais. Nós acreditamos na humanidade, no que é o melhor que a humanidade pode produzir no mundo. E a gente percebe que não é tão assim. O mundo tem muitas distorções. Mas o que a gente faz? A gente insiste em acreditar. Porque senão, vamos fazer o quê? Essa é a nossa forma. Esse é o nosso protesto. Eu acho que a música, a arte, né? De uma maneira geral, ela une as pessoas. Você imagina se não tivesse arte no mundo, hein? Aí quer ser um problema. Porque as pessoas serão muito mais nervosas, né? Estão matando o outro, assim, tipo... Ah, eu vou matar o meu vizinho. Aí o cara bota uma música lá legal ali. Ah, calma. Até que meu vizinho gosta da mesma música que eu. Até que ele não é tão legal, não é tão ruim assim. E assim vai. Tchau. 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 Tchau.